Valeu, vamo lá, vamo lá, assim ó E deixa, moreninha, deixa, e deixa, não me diga, bebe E até hoje tem a esperança de dormir um som no colinho seu E deixa, moreninha, deixa, e deixa, não me diga, bebe E até hoje tem a esperança de dormir um som no colinho seu Alô, Valdir, a oficina já é feita Essa vou cobrar, viu, essa vou cobrar Boa, 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 abriu Eu fui na mata, pega a pera, bra, bra E rodeosa na escuridão Eu fui na mata, pega a pera, bra, bra E rodeosa na escuridão É gato, cheira na capa da cela E meu paravela, eu reforgo na mão É gato, cheira na capa da cela E meu paravela, eu reforgo na mão E deixa, moreninha, ó, boé Hoje a rai, não me diga, bebe E até hoje tem a esperança de dormir um som no colinho seu E deixa, moreninha, deixa, e deixa, não me diga, bebe E até hoje tem a esperança de dormir um som no colinho seu Salve, festa boa É festa de São Despedido Boa, galera da Belagô, marcando presença Boa, gente Boa, mais um, meu, gente Boa